Boa tarde, Lu! Boa tarde! Tudo bom, meninas e meninos? E aí, o que você vai ensinar hoje? Então, hoje nós vamos aprender a fazer essa técnica desse anjinho, ó. Parece um ferro, uma coisa bem velha, bem antiga, bem do jeito que eu gosto, tá? Ele ficou muito lindo e é uma técnica muito rápida, gasta poucos produtos. Vocês vão ver o tanto que é fácil e rápido fazer isso. O primeiro passo para o gesso, que é o que nós vamos trabalhar hoje, é hipernabilizar o gesso. Então, a gente usa sempre a nossa goma laca indiana. Eu vou passar aqui a goma laca para vocês verem. É só ir passando, gente, não tem segredo, ó. Vai passando. O segredo que tem, que eu falo, que isso aqui tem que ficar de um dia para o outro, para secar. Tem que secar muito bem essa goma laca aqui. A hora que você está passando a goma laca, você sente que o gesso fica gelado. Então, eu sempre deixo secar de um dia para o outro. Eu nunca faço na hora, tá? Quando eu estou trabalhando com gesso. Madeira não, madeira ela seca super rápido. Mas o gesso eu aconselho deixar de um dia para o outro. Vocês vão fazer isso na peça inteirinha. Ela vai mudar de cor, vai ficar com esse tom avermelhado. Deixa secar. Amanhã, amanhã você vem e começa. Outra coisa, se tiver que lixar a peça de gesso, lixa antes de dar uma laca. Tá? Porque depois que começar com tinta, a gente não lixa mais o gesso. Tá bom? Alguma perfeição, buraquinho, o que tiver. Para conseguir esse efeito aqui, nós vamos usar a tinta azul piscina. Essa é da Acrylex. Tá? É o azul piscina, da Acrylex. Nós vamos ter que passar duas camadas dessa tinta. Eu já passei, nós vamos fazer um passarinho, tá? Para combinar com o nosso anjo aqui, ó. Eu já passei uma, vou passar a outra demão da tinta. Duas demãos, tá? Sempre duas demãos. Vamos lá, meu pincel já está aqui, hidratadinho. Vamos passar. Pintando, gente. Olha, normal. O gesso é muito gostoso. A tinta sem diluir, Lucélia? Sem diluir. Aqui está sem diluir. Só o meu pincel que está hidratado, tá? Eu hidrato o pincel, dou uma secadinha nele. A tinta está sem diluir. Caso a tinta esteja muito dura, uma tinta antiga, aí você coloca umas gotinhas de água, se precisar, tá? Aí é você que vai sentir, né? Se vai precisar de colocar água. Ó, aqui já estou na segunda demão. Vocês estão achando que não vai rolar, né, gente? Essa cor com aquela cor daquele anjo, né? Mas é essa cor mesmo, viu? Depois vocês vão ver o segundo passo. Esse aqui seria o primeiro passo desse efeito, tá? É muito azul. Olha a diferença, gente. Olha a diferença de cor. Certeza que vai ficar dessa cor, Lu? Certeza. Certeza absoluta. Que doida! Não vai rolar? Vai, vai rolar sim. Vai ficar daquele jeitinho. E tem que ser esse azul aqui, viu, gente? Esse azul que vocês vão conseguir aquele efeito, tá bom? Já tem várias pessoas nos assistindo. Ai, que bom. Mandando boa tarde pra você. Boa tarde, meninos. A Sônia está perguntando se tem como pintar uma conta de pérolas. Aqueles cordãozinhos, né, Lu? De pérola. Ah, de pérola? Sim, tem. Passa a primer. Passa a primer. Ela vai ficar cinza ou branco, né? O primer, aquele outro primer de passar com o pincel. Mas eu gosto do spray. Prefiro sempre o de spray. E depois você pinta. Pinta da cor que você quiser. Se quiser só envelhecer as contas, é só você passar a betume da judéia e tirar o excesso do betume da judéia com um paninho, um pouquinho de solvente. Vou dar uma secadinha. Qualquer dia a gente faz um videozinho rápido de você explicando o envelhecimento do cordão de pérolas. Sim, com o betume da judéia a gente envelhece qualquer coisa, gente. Aliás, os meus cordões de pérola que eu uso nas minhas peças são todos envelhecidos, assim, dessa forma. É muito difícil eu usar ele como pérola. Eu sempre envelheço. Fica bem bonito, né? É gosto. Eu gosto de tudo envelhecido, né? Então, o betume eu sempre... Mas é o betume da judéia mesmo. Não é um envelhecedor, tá? É a base de solvente. É o betume da judéia. Base solvente. Pode ser qualquer marca. Sendo base solvente, qualquer um. Lu, mostra novamente o nome da cor que o pessoal tá pedindo. É o Azul Piscina, da Acrilex. Referência 823. A gente tem ele disponível aqui na loja também, tá? Tem, tem sim. A gente tem. Ó, eu vou devolver. Eu gastei muito pouca tinta, vocês viram. Duas camadinhas. Já cobriu bem. Põe lá o meu pincel. Já sequei. Agora, gente, eu falo que isso aqui é o pulo do gato, tá? É essa parte nasceira aqui, ó. Parte nasceira, betume da judéia de atropólos. Essa, eu falo pra vocês que não tem substituta, tá? Já tentei outras e não deu o mesmo efeito. A Gisele sabe o quanto eu sou apaixonada com essa parte nasceira aqui. Ela é excelente mesmo. É. Muito simples, você vai precisar de um pincel e um pedacinho de malha, tá? Um paninho de malha, um pincelzinho aqui. Sempre pincelzinho, vocês viram? Meus pincéis, tudo de cabo amarelo. Agora, nós vamos envelhecer essa peça, Gi. Agora, vamos dar um zoom aqui, porque aí nós já vamos ver a transformação da peça. Ó, azul, 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 né? Ó, vou sujar ela toda, ó. Passando, devagarinho, sujando. Tô pintando ela de novo com a pátina cera, ó. Tô pintando ela novamente, ó. Posso usar outra pátina cera, outra marca? Pode, mas é essa que eu indico, tá, gente? Faz o teste, ó. Pintei, tá vendo? Agora, eu vou tirar um pouco do excesso, ó. Lá dentro eu quero, eu quero que ela apareça lá dentro, tá? Olha a diferença de cor, desse lado, esse lado. Viram como mudou completamente esse azul? De novo, vamos continuar aqui, ó. Lá dentro. É muito gostoso fazer isso, viu, gente? Essa técnica, ela é tão rápida, que prepara lá três, quatro peças de azul, depois envelhece tudo, porque é muito rápido pra fazer isso. Rápido mesmo, viu? A Rosângela tá perguntando, que gostaria de saber, pra ela pintar uma Nossa Senhora, qual tinta seria? Tinta acrílica, tinta acrílica, tinta PVA, tinta brilhante, aí vai do gosto, né? É, as tonalidades vão variar de acordo com o gosto de cada pessoa, né? Porque os nomes das cores variam muito de marca, né? Sim, sim, sim. Tem as peroladas também, as tintas metálicas, né? Tanto no branco metálico, quanto no azul metálico. Tem que ver se ela vai querer a Nossa Senhora na cor original, ou se ela vai mudar, vai fazer branca, né? Porque cada um faz de um jeito, né? Tem um gosto. Mas vem aqui, na Gi, Rosângela, né? Isso. Que você vai ver aqui, tem várias peças pintadas, ou traz a sua inspiração, pra você escolher as cores aqui. Tem as envelhecidas, com as pátinas ceras, né? Dá true colors também, que ficam bem bonitas. Que é uma peça que a Lu também vai ensinar. Vou ensinar. Eu adoro trabalhar com as pátinas ceras. Eu acho que elas me dão um resultado muito satisfatório. Gosto muito mesmo. Prefiro mais que colocar a santa do jeito que ela é, o santinho do jeito que ela é, né, Gi? Gosto de fazer, não estilizado, mas eu gosto de fazer envelhecidos. Ó, você vai limpando. Rosângela, depois eu tiro uma foto pra você da branca metálica, tá? Que a gente tem disponível aqui, que você deve encontrar em alguma loja de artesanato aí em Botucatu. Obrigada por estar assistindo a gente, viu? Obrigada, meu bem. Olha a diferença do azul que já deu, tá vendo? Isso, Bel. A Lu, ela passa o betume, né, com o pincel e depois ela vai tirando o excesso com o paninho. É a pátina cera, betume da Judéia. Não é o betume, tá? É a pátina cera. Aqui eu não tô trabalhando com o betume da Judéia. E sim a pátina cera, betume da Judéia. Não dá certo com outro produto, tá? Esse efeito é com a pátina cera. É, com o gel, envelhecedor, betume, já não dá esse efeito, tá bom? Aqui, ele já tá bem escurinho. Vocês vão sentindo onde que precisa pôr mais e sempre limpando, viu gente? Tira, tira o de cima, você vai tirando. Deixa lá dentro, nas profundidades. Vocês vão deixando a pátina cera, lá no fundo, tá? Tem bastante gente assistindo a gente. Que bom! Neuzinha de Colina, Maria Alice, Eliana Neves. Saudades de vocês, filhinhas. Todas as garotas aqui do nosso ateliê. E mais a Martinha, a Marta Menezes, a Tânia, do Rio, Silca. Tem muita gente. A Lourdes de Colina também. Obrigada, viu? Eu não consigo falar o nome de todas, mas obrigada aí pela participação de vocês. Silca, hoje você vai ganhar teu pincel, viu? Se eu te prometi um pincel pra você começar, hoje você vai ganhar. Agora, tá aqui. Ele já foi envelhecido, agora a gente vai pôr a luz nele, tá? Isso é em seguida mesmo, tá? Pra luz... Vamos colocar ele perto do anjinho ali, pro pessoal já ir comparando, ó. Já vai mudando, né? Vai mudando. E ele muda mais ainda depois que joga o verniz. Certinho. Tá? Ele muda mais ainda quando você joga o verniz. Que tem que ser um verniz fosco ou um verniz semibrilho. Tem aí pra mostrar pro pessoal? Tem. Esse aqui dá muito certo, tá? Ó, semibrilho. Olha que você tem que chacoalhar ele bastante, tá? Você vai jogar na peça, você vai sentir um brilho nele. Mas a hora que ele seca, ele fica desse jeito. Esse aqui tá com esse verniz. Olha como ele tá fosco. É esse efeito fosco que vai fazer ele parecer com ferro. Se você jogar o brilho, não vai dar certo. Bom, dá até certo. Depende do gosto, né? Depende do gosto de cada um. Mas eu prefiro... É um tipo de peça que combina mais fosco, né? Com um fosco. É. Eu já acho que não combina com brilho. Aí tem que deixar secar um pouquinho, né, Lu? É isso. Um pouquinho só. Enquanto ele vai secando aqui, eu vou fazer o mesmo envelhecimento nesses dois apliques aqui, pra vocês verem, que não é só no gesso. Isso aqui, gente, isso aqui é biscuit, tá? Ó. Isso aqui é biscuit. Isso aqui é um... uns arrabeços que eu faço, ó. De biscuit. Eu pintei um de verde turquesa. Já tô agora com outra marca, com a Decor Fix. E pintei esse aqui com o Blue Night, também da Decor Fix. Tá? A Kênia tá te mandando um abraço. Olha, abraço, Kênia. Parece. E vou fazer a mesma coisa, tá? Envelhecer, ó. Já passei duas camadas de tinta nele. Tá aqui. Aqui, nesse aplique aqui, ó. Nesse arabesco, eu coloco uma pedra. Uma pedra de plástico. Enquanto o biscuit tá molhado, eu passo cola branca e colo uma pedra. Tá? Isso aqui não tá no molde, não. Tá? Isso aqui é o que coloco. Ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Passar a pátina cera, betume da Judéia, ó. Aqui eu já tô com outro tom. Vocês viram, né? Aqui já é o Blue Night, ó. É outro tom de azul, tá? Vai passando. Passa aqui dentro, tá? Que ele tem esses buraquinhos assim, ó. Não esquece de passar. Tem que passar bem nas entranhas, né? Que é o que dá um efeito bem bonito. É lá no fundo. É lá no fundo, porque isso que tá por cima, eu tiro. Eu limpo, ó. Aqui, ó. Vou limpar, ó. Tirei, ó. Ó. O que tá por cima, eu tirei. Eu deixei só lá no fundo. Viu a diferença? Vou fazer essa parte cá e a Gi vai dar um zoom aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Tô passando aqui a pátina cera, tá? A betume da Judéia, ó. Tô passando. Tô pintando tudo, ó. Esfregando mesmo pra entrar lá no fundo, ó. Por isso tem que ser feito com esse pincel de cerda dura, né? Sim, tem que ser com esse aqui, porque aquele outro você vai sofrer. aqueles pincéis macios. E os pincéis macios não são pra isso, né, gente? Ó, a LED tá te elogiando aqui. Te mandando os parabéns. Você é demais. Um beijão. Beijo, LED. Olha aqui, como que tá preto, ó. Tá vendo? Eu vou limpar, ó. Eu tô trazendo o azul de volta, ó. O que tá em cima. O que tá lá dentro tá escuro, tá vendo? É esse o efeito que tem que dar, tá? Ó, de novo. Do lado de cá. Esfrega bastante, tá? Pra ele entrar bem lá dentro, ó. Não esquece dessas laterais, que essas laterais também, dependendo de onde você colocar esses apliques, ela vai aparecer e tal. tem que ser tudo muito bem pintadinho, tá? Ó, não esquece. Preto, tá vendo? Ficou pretinho, ó. Eu vou limpar. Vou trazer o azul de volta. O azul que tá, eu quero ele em cima. É onde vai receber a luz. Que depois nós vamos trabalhar com as passas metálicas, tá? Pronto. Pronto. Esse aqui já foi. Fica aí. Vamos pro verde. O verde vocês vão perceber bem, viu? Ó. Bastante. Esfrega bastante, ó. O ateliê Leme, diz que chegou agora. Ele tá perguntando se é gesso ou resina. Que tá ficando lindo. Esse aqui? É. Esse aqui é um arabesco de biscuit, viu? Que eu faço com o molde. Eu tô mostrando que dá pra aplicar essa técnica em várias superfícies, tá? Aqui nós estamos trabalhando com gesso. Aqui é gesso, aqui é gesso. Agora aqui eu tô aplicando num arabesco de biscuit. Mas pode fazer também no... Na resina. Na resina. É. Na madeira, fazendo uma textura. Você faz a textura, aí você pode fazer, aplicar essa mesma técnica. Mas sempre na textura, tá? Na madeira mesmo assim, vai dar aquele efeito normal, tá? Ó. Tirei. Deixei. A pátina cera lá no fundo e trouxe o verde, ó. Olha que lindo, gente. Como muda a peça. Muda. Muda totalmente. É por isso que eu falo pra vocês que de todos que eu já experimentei, esse daqui é que me dá o melhor resultado, tá? Pra essa técnica aqui, é essa pátina cera aqui. Vou passar aqui. Não esqueci de passar aqui dentro, tá? Senão vai aparecer depois. Vai ficar parecendo uma mancha de verde. Tem que lembrar de passar em tudo. Marilene Becaro, que é minha mãe, está lá em Ribeirão assistindo você. Diz que tá aprendendo bastante. Olha, que bom, Marilene. Limpa. Pronto. Pouquinha coisa, tá vendo? Só pra trazer esse verde que tá em cima, tá? De novo. Do lado de cá. Já vamos acabar. Resina, viu? Aqueles arabescos de resina. Fica muito lindo também fazer isso aqui, tá? E a cor de baixo, gente, vocês é que escolhem, tá? Vermelho country fica muito lindo. O amarelo ocre fica muito bonito também. Estou de verde, né? Que eu gosto. Marrom dourado fica bonito. O marrom, o marrom da Decor Fix, a Decor Fix fosca acrílica, o marrom fica maravilhoso. Pronto. Tá aqui. A Maria Rita disse que tá amando a aula. Que bom, Maria Rita. E a Lili disse que tá lindo demais. Que bom, Lili. Vamos iluminar agora, tá? Essa parte acabou. Pouquinha coisa, vocês viram. Agora vamos iluminar o nosso passarinho, tá? Aqui, ó. Aqui eu usei a pasta metálica, a Gold Fix cobre. Gosto muito dessa Gold Fix, tá? Nesse tipo de técnica, gosto muito da Gold Fix. Quando eu vou aplicar uma cor só, uma tonalidade só, tá? De pasta metálica. Então, eu gosto muito dessa da... Peguei aqui um pouquinho de... Um pouquinho só, viu, meninas? Ó, isso aqui que eu pus vai sobrar. É muito. É uma gotinha só, ó. Tira bem o excesso do pincel, ó. Tá? Pega mais um pouquinho. Vai espalhar bem. Tem que espalhar bem no pincel. Limpa. Limpei. Agora a gente vai colocar a luz nele, tá? Eu tenho que olhar pra peça e ver onde que eu tenho luz, tá? Então, eu gosto sempre de ver nas partes gordinhas, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou aplicar a luz. Na cabecinha dele, eu gosto muito da luz. Piquinho. No peitinho, que não pode faltar uma luz. Aqui. Aqui. Eu vou... Você vê que o movimento que eu faço com o pincel é de varrer. Eu sempre falo que eu vou varrer a peça. Tá? Tô varrendo, ó. Tô varrendo a minha peça, ó. Vai aplicando aqui. Que você aplica. Agora eu vou arretular de cá. Aqui. Descer um pouquinho aqui. 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 Ela tá pronta. Esse efeito que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Esse efeito aqui de... De bem envelhecido. De fosco. Você consegue depois que aplica o verniz. Até então, ela vai ficar com brilho. Vocês veem a diferença, ó. Essa peça tá com brilho. Ó. Ela tem o brilho da pasta metálica. Tá? A hora que você joga o verniz, ele dá esse efeito aqui de fosco. Eu não vou jogar o verniz aqui, porque nós estamos dentro de uma sala fechada com o ar-condicionado ligado. Esse tipo de verniz tem que ser aplicado numa superfície aberta, numa área aberta, tá? Nunca numa sala fechada. Aplicar. É porque isso aqui é bassovente. Tá? Então, eu não vou fazer isso daqui. Mas esse efeito fosco, vocês vão conseguir depois que aplicar o verniz. Tá? Rápido. Vocês viram? Lindíssimo. Acabou. Agora, eu tenho outras tonalidades aqui, ó. Dessa parte, dessa pasta metálica que eu gosto muito, ó. Vamos pegar aqui a Ouro Rico. A Ouro Rico é um ouro, só que ele é um pouquinho mais apagadinho, tá? Eu gosto muito desse. Principalmente, vou usar em imagens de Santos, tá? Gosto muito desse Ouro Rico. Esse e esse pincel. Vamos trocar de pincel, né? Vamos enxar aqui. Vamos pegar um pouquinho dessa Ouro Rico, ó. Dizinho, como que ela é um, ela é apagadinha? Aqui, aqui é o Ouro Rico, aqui é a Cobre. E nós vamos ainda usar uma outra cor, tá? Eu vou aqui nesse azul, ó. Agora, eu vou dar luz pra essa peça, pra esse arabesco, tá? Então, o que que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou varrer. O que tá pra cima, o que tá em cima, eu quero a luz. Então, eu começo, ó. Ó. Trazendo a luz pra ele, ó. Olha que lindo, gente. Na frente de uma tampa de caixa, na frente de uma caixa. Olha aqui, que coisa mais... Aqui, ó. Faz a pedra aparecer, ó. Passa um pouquinho mais, ó, pra pedra aparecer, ó. Ó. A Leite tá perguntando qual que foi a cor de base. Foi essa aqui, ó, Leite. O azul piscina da Acrylex, tá? Tinta acrílica. Das peças de gesso, viu, Leite? Aqui nessa peça foi o Blue Night. Já foi outro tom de azul que eu usei aqui, nessa. Aqui, o azul piscina. Sabe quem tá assistindo a gente? Gente. A Jô Toledo. Olha, Jô. Beijo, Jô. Saudável. A Jô foi a primeira professora da GiArts. Gratidão eterna, viu, Jô? A Jô foi responsável por eu estar aqui hoje. Eu fui na GiArts comprar um verniz, spray, alguma coisa que eu queria mudar. Uma peça de plástico. E a Gi e a Jô me atenderam. E desse verniz nunca mais eu saí, gente. Do que até hoje. Isso foi em 2006. Olha só quanto tempo. Achou. E desde então, ó, nossa amizade e carinho, né? Por todas, né? Gratidão, viu, Jô? Por você ter feito parte da nossa grande família. Feito não. Faz ainda, né? Porque você sempre tá aqui com a gente, nos prestigiando. Nos ensinou e nos ensina muito. Muito. Grande artista, Jô. É, o medo. Olha, gente. Que lindo. Esse aqui foi o Blue Knight. Ó. O Blue Knight. A pátina cera bem túmida de ideia. E o ouro rico, ó. Que deu esse tom. Esse daqui, vamos mudar. Vamos passar o ouro velho. É um ouro, só que esse aqui é bem ouro mesmo, tá? Olha a diferença, gente. De um pro outro. Ouro velho. Viu a diferença? Por isso que eu falo que esse aqui eu gosto de usar muito em peça de gesso, de santo. Esse é o ouro rico, né? O ouro rico. Ele é mais apagadinho. Vendo? Esse aqui, ele é bem aceso, tá? Pouquinho. Vamos pegar um pouquinho dele, ó. Pouco, pujamos. Pinta. E vamos parrer nessa peça. Aligiane. Parabéns, Lu. Seu trabalho é uma verdadeira obra de arte. Sou sua fã. Obrigada, amor. A Vera também. Ficaram maravilhosas as peças. Amei. Gratidão, queridas. Obrigada a você, Vera. São muito especiais essas meninas, né? Ó, aqui eu tô com ouro rico, ó. Ouro velho. Um tom mais forte de dourado, tá? Ouro rico foi essa. Essa é o ouro velho. Olha como que ele, ele traz a peça, ó. Tudo que tá, tudo que tem aqui, ó, vai aparecendo. Tudo, ó. Ressalta todos os detalhes, né? É, todas essas informações aqui, ó. Pra quem não conseguiu ver a live completa, tá, gente? A gente salva, depois postas nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Fica a aula completa lá no Facebook e no Instagram, tá? Podem seguir aí de artes, curtam nossa página, sigam, né? Curtam nosso canal da Lu também, o Instagram da Lu no Facebook. É, no céu nós conseguimos Miranda, tá? Entra lá. E se Deus quiser, em breve, nossas aulas retornarão aqui no ateliê. As aulas presenciais. Podem já entrar em contato, deixar o seu nome e telefone. Que assim que retornar, nós entramos em contato pra você vir fazer aula pessoalmente aqui com a gente. Tomara que seja breve, né, gente? Se Deus quiser. Só todo mundo com muita saudade, né? Ó, esse aqui foi o verde turquesa. Verde turquesa da Decor Fix. Verde turquesa, envelhecido com pátina cera petume da chuteia e iluminado com ouro velho. Também da Cor Fix, tá? Pasta metálica. Ouro rico, ouro velho. E esse daqui, bronze. Essa aqui foi iluminada com bronze. Cobre. Ah, cobre. É, eu sempre confundo. Eu sempre falo bronze. Cobre. Essa daqui, o ouro velho. E esse daqui, o ouro rico. Olha que lindo, gente. Depois nós iremos tirar as fotos, né? Com cada produto. Vamos passar a lista de material pra vocês. São bem poucos, né, Lu? Pra fazer essa técnica. Três. Três materiais. Você vai precisar de uma peça de gesso, de resina, tá? Você vai precisar de uma tinta. Uma cor só. A pátina cera. E a luz. Que a pasta metálica cobre. É só isso. E pra finalizar, o verniz spray. Não esquece do verniz spray, viu, gente? É ele. É ele que vai dar esse toque aqui. Tá? Aqui ele ainda tá com brilho, ó. Depois que você joga o verniz, ele fica assim. Ele fica fosco. Que fica parecendo com ferro. E é só isso, menina. Aulinha super rápida. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Manda sugestões aqui na página da Gi Artes. No meu Instagram, no Facebook. Facebook de artes. Pra ver o que vocês querem. Tá? E aí, a Gi vai vendo e a gente vai passando pra vocês. Tá? Porque enquanto a gente não pode estar juntas, né? A gente vai fazendo assim. Nós daqui e vocês daí. Só que a gente precisa saber o que vocês querem. Tá? Pra próxima live. Quem conhece o meu trabalho. Entra lá no Facebook. Vê as fotos. No Instagram tem muita foto. Vê o que você quer. Não serve? Que técnica é essa? Ensina essa técnica. Tá? E aí, a gente vai remanejando aqui. E vai fazendo pra vocês. Com todo carinho. Com todo amor. Tá? Obrigada. Até a próxima. E depois eu vejo. Se alguém tem alguma dúvida, eu respondo pra vocês. Tá? Até semana que vem, Lu. Nossa próxima aula. Nós divulgaremos a data pra próxima semana. Se Deus quiser. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau.